Eu sonhei com você a noite inteirinha, daí eu disse pra mim mesmo Omar, acorda e vai a Fazenda Cascavel pro seu sonho virar realidade Mas eu não acordei Não? Não, eu sou meio preguiçoso Daí eu disse Omar, Deus ajuda quem cedo madruga Eu respondi, eu quero continuar sonhando Eu tava quase te beijando naquela hora Daí você pensou, vai que a Brenda vai te dar um beijo Foi isso mesmo Sabe o que eu respondi? O que? Toma seu beijo Mas que amor mais rebelde é esse? Não gosto que me falte com respeito E na frente dos outros, finge que a gente não se conhece Por que, Brenda? A gente se conhece desde pequenininho Eu sou pobre Ué, você vai ficar parada assim, é? Não quero mais dançar Ainda mais depois do que aconteceu com a dona Regina Ah, mas que foi engraçado foi, né? E o povo perdeu o medo da vírgula Ai, por que você me bateu, hein? Porque você fica falando da dona Regina Ah, e faça... Sumi daqui Mas eu não terminei de arrumar sua cama Eu já disse pra você sumir daqui Ih, dona Lala, como a senhora tá nervosa A senhora tá assim porque sua prima passou a perna na senhora? Isso pra você aprender é não falar bobagem, sua empregadinha atrevida Então, você tá... Você tá aqui... E aí E aí